Toda vez que eu lembro dela Da vontade de chorar Toda vez que eu lembro dela Da vontade de chorar Tantas lembranças foram perdidas Quantos momentos bons ao lado De quem amou ela me deixou Nesse desespero por onde eu ando Em qualquer lugar Lá ela está Fazendo-me sorrir Meu e os nossos lugares Meu amor A tarde cai Meus pesadelos começam a voltar Parece um videotape Enferrujado Cheio de casa de aranhas Enferrujado pelo meu tempo Ai, como é saudade Como é saudade machucar Como é saudade machucar Ai, meu coração A madrugada chega bem que mansinha E vejo seu topo no meu Deleando de prazer estou Do braço seu Do braço seu Toda lembrança vem Dentro de mim Lembrança vem Meu amor Quase sempre não está aqui Não está aqui Amor Te amo Por onde vem